Vamos agora pintar o nosso projeto. Vamos embora. Primeira coisa pessoal, vamos trabalhar com materiais, pintar, deixar bonito, fofinho, como diria meu filhotinho. Vamos nessa, eu vou clicar nessa parede para a gente tomar como base, clica nela aqui, nosso primeiro elemento. Em seguida vamos editá-la. Quando eu vou editar, qual é a finalidade disso? Eu criar um novo modelo, um novo tipo de parede. E para começar, primeiro passo, lembra disso, põe na mente, tatua no braço, vem aqui no duplicar. E coloca assim, parede bege, tá vendo? Bege com G, não é bege, com J não, tá? Então bege, tá? Dá um clique em editar. E aqui, eu não vou falar agora sobre a composição da parede, nem nada, até porque a gente está falando sobre o módulo de fachada, modelagem. Se você quer se aperfeiçoar em tudo sobre isso, depois no orçamento, aí no curso completo do Revit, vem aqui, é só modelagem. Como aqui é o material, eu vou dar um clique aqui nessa área preta, beleza? Ele vai abrir o navegador de materiais e já vou criar meu novo material, ó. Então, criar novo material, clica aqui na bolinha, botão direito, renomear, e você já sabe o pulo do gato. Coloca dois pontos bege. Para quê? Para ele subir esse material novo e ficar aqui, ó, abaixo da graminha, que foi o primeiro material que a gente criou. Beleza? Vem aqui comigo ao menu aparência, substituir este recurso. E agora eu vou localizar aqui no navegador de recursos, cadê a minha tonalidade bege, cadê a minha cor bege, cadê a minha pintura bege. O que é que eu faço? Primeira coisa, vou aqui, ó, expandir a minha pastinha de recursos físicos, tá vendo? Aqui do lado da pastinha tem uma seta, dou um clique, ela expande, e eu venho aqui embaixo na altura de pintura. Quando eu dou um clique, só aparece rosa. Aí eu falo assim, não, peraí, é pintura de parede, então. Dou um clique, oxe, só aparece isso. E aí você fica, Diego, eu estou desesperado, eu preciso botar uma pintura bege, onde é que ela fica, onde é que ela mora. Chama o Globo Repórter, nada disso, velho. Você precisa continuar aqui e persistir, tá? Então, biblioteca de aparências, expande este menu também, vem aqui embaixo em pintura. Já apareceu algumas coisas. Depois, pintura de parede, opa, já começou a aparecer muita coisa, hein? Então, aqui eu já achei, ó, pintura bege, bege. Então, eu dou um clique aqui, ó, fosca, ela já vai trocar, vai fazer efeito a nossa mãe, Dilma. Joga de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá. Se joga! Dá um clique aqui e fecha o navegador de recursos. Pronto, a pintura bege já foi aplicada. Vem na opção de gráficos, lembra de ativar ou utilizar a parede de renderização pra poder aparecer na sua visualização 3D antes de renderizar. Aqui o padrão de superfície, não precisa colocar isso aqui agora não, tá? Manda aplicar, dá um ok, dá um ok de novo, dá um ok de novo e tá aí, pintura bege. E aí você fala, mas Diego, eu tenho que fazer isso em todas as paredes que vão ser bege? Hum, tem, mas existem duas formas de você fazer isso. Primeiro, eu posso clicar nessa parede aqui, ó, que ela tá como básica, genérica, tá? Isso aqui é o nome da parede. E já trocar pra parede bege, ela já troca aqui pra mim. Ou, olha o pulo do gato, conteúdo que você não vê por aí não, velho. Vem aqui comigo, ó, menu modificar. E olha só, velho, vê que doideira. Tá vendo aqui a opção igualar propriedade do tipo MA, MA de quê, velho? MA de match. E aí é igual o Tinder? Velho, não. O match é o seguinte, é feito no autocarro, você clica nele, clica no elemento que você quer copiar as propriedades e clica no elemento que você quer que passe as propriedades, que você jogue dentro dele. Cliquei aqui, ó, ele já joga. Ou seja, ele pega as propriedades, não apenas os materiais, mas também sua configuração, espessura e por aí vai. E joga de um no outro, ele dá aquele match. Caraca, Diego, que massa! Pois é, então vamos ver aqui a nossa fachada, essa parede aqui também vai ser, ó, bege. Então vem aqui, ó, no match, dá um clique na parede referência, dá um clique na outra e ela já pinta. Mas qual o detalhe? Ele pintou tudo, velho. E aqui meu muro não vai ser, provavelmente aqui eu não vou ter, vou ter outra cor. Não vou pintar essa parede de lado. O que é que eu tenho que fazer? Dá um Ctrl Z, a gente tem que dividir, tem que dar um split, tem que dar um cortar nessa parede. Velho, esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Como é que a gente divide essa parede pra poder aplicar o material corretamente. Como é que a gente coloca os materiais de madeira aqui na nossa fachada. E também como é que a gente faz esse acabamento aqui, ó. Velho, o Diego tá muito bonito. Eu sei que se eu botar o material aqui, ele não vai fazer esse acabamento, não vai ficar essa estrutura contínua. Como é que eu faço isso? Aí você já sabe, só após nossos reclames do Plim Plim. Então chama o Faustão na nossa próxima aula, a gente vai continuar, hein? Valeu!